Se lotar a moto eu te lixo Olha o Silvio, a filha não tinha flotão não Você não quis ir morrer os outros gramados Eu não morro não Eu não tenho mulher para lavar a casa Eu fui lavar a casa Eu não tenho mulher para lavar a casa Eu fui lavar a casa Se tivesse a mulher Mas se tivesse a mulher Se tivesse a mulher Se tivesse a mulher Você ia levar ela também Eu não ia levar não Eu ia ficar mais bonito Não ia levar ninguém não E ela não deixava sair? Não deixava Pegava as minhas pernas A mulher é do jeito Ela nem vai nem deixa o homem Coitado Se eu não tenho ela Eu não tenho ela Eu não tenho ela E o povo lá perguntando Cadê Silvio? Por que você não trouxe ela? Falei Silvio está desanimado As mulheres lá estão flotando As mulheres lá estão flotando As mulheres lá estão flotando Estão perguntando por você A casa da loja Pois é mas E como é que ela está voando E por que Por que ela não traz um carro lá para mim? É Traz um carro para mim Eu só estou flotando Todo dia Todo dia E é mesmo Eu não tenho nem a moto Nem um carro E nem a bicicleta Que é mais barato Eu não tenho O povo sabe que eu vou lá Mas nunca nem a vida Eu não estou flotando mais Eu não posso comprar nenhum carro Não posso comprar nenhum carro Mas eu viajo Mas é Se você ainda está flotando de carro também Você capota no meio daquela estrada Correndo demais Você capota no meio daquela estrada Correndo demais Se eu tivesse um carro E já tem aí Ficaram aí Uma coisa Serão três pessoas Pega aqui Pegado aqui cedo Pegado aqui cedo Pegado aqui cedo Tá pesado? O que é que? Os negócios que eu falei Que eu ia trazer para você de lá uai Ah não Vem botar lá E eu estava marrando Meu poço ali ó Meu poço Pai a casa desse Minha Não sei o que eu faço Eu posso falar Essa chica Eu estou lascado E essa cara Na bela da estrada Lá de um roubar ela É mesmo? É Lá de um roubar eu estou lascado Não pode cair não Ainda mais cara Na bela da estrada Com o telão da estrada Ela está perto né É Ainda Ainda Na bela da estrada Lá de um roubar minha cara Mas está do jeito que eles gostam Eu mate eles Olha a moça A casa dele com a luchinha de velho ó Eu lavei ela Eu lavei ela Eu lavei ela Tem mulher aqui né Vou até tirar meu chinelo Não precisa tirar chinelo né Não precisa não E eu não tenho chinelo Na cara de ninguém né Porque não Pia Ainda quer do macarrão Do macarrão com frito O que é que é isso? É Então sai pra tacinha né Essa macarrão também gostou Aí já veio de outro feijão agora ó Agora eu estava cozinhando é o capeta lá É o capeta do feijão Do feijão Do feijão Que peça o capeta Mas é do inferno Sem preto É Esse feijão aqui é bom ó Esse feijão aqui é bom Esse feijão daqui Foi bom então eu trouxe mais outro litro de óleo Feijão duro né senhor Aham O feijão duro desganado Taquei e foi na fornaia Lasquei fogo naquela fornaia É E eu fiz uma cabaça Eu cortei uma cabaça E taquei arroz no fogo E o feijão também cozinhando E o feijão cozinhou Esse macarrão não é a bela de vaca não? Isso ai é vai O braço tem 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 de duas colidades Tem Tem do Do macarrão cortado é mais light Hum Não é do É de caramujo Aham É de caramujo mas é do grande Ah essa ai é Essa ai é Isso aqui é do macarrão É do macarrão É baiano que eles falam Humm É do macarrão baiano é com brilho Cortado ai ó Não mas ele é gostoso também É Olha o pedaço de carne que eu trouxe pra você ai Mas você não deixou perder não viu Ele é o pedaço de carne É Não só colocar na geladeira não sei se a geladeira Você ligou ela ontem você desligou de novo não deixou desligada não monstro não estrega Ai quando a mulher vinha não tem geladeira Não tem mulher não 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 De tanto que você fala mulher uma hora uma vaivinha vai perder a paciência Não tem mulher aqui não é esperar que não é nada meu Oi Tati, oi Tati, oi Tati, quem é que é a mulher minha? Aí é uma pessoa inteira. Minha mulher tá precisando chegar, rapaz. O que é a mulher aqui então? Pois é. Não é o nome? 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 E essa luzinha também tá, tá? Olha que ela até tá te amigando. Toma. É ela no frizz. Isso aqui chama o frizz, ó. É o frizz da geladeira. Ô moça vai comprar um moncado de pé de galinha, um moncado de sorbo, e a ave de peru. Ô moça, é... é só eu tiver ajudando e eu encher essa geladeira de trem, o trem vai ficar até besta. Mas eu fico com medo de atrasar e você desligar ela, fede que ninguém aguenta ficar aqui. O quê? Não, desliga não. Não, eu desligar que eu não tenho nada dentro dela. É que eu fiz a tunergia à toa. Pois é, eu ia até... É por causa disso. Eu ia até trazer. Eu falei, mas e se o Silvio esquecer de desligar aquela geladeira? Não, não, porque tem coisa que eu não desligo não. Eu ligo é ela. Pois é. Eu ligo não. Eu ligo é ela. Aí fechar a porta, não pode ficar com a porta aberta não. Eu tô indo me arragar. Eu me arrago. Eu me arrago. Bom... É, eu dei não. Aí, agora eu tô fazendo um bocado de sobo aí, ó. E asa aí, e asa de peru e sobo e salcar dentro dela. E como é que a pessoa mexe gelada? Sabe o que que eu vou trazer pra você uma hora, Silvio? É uma rã? E como é que a pessoa mexe na casa sem ter a mulher? E tem a casa pra pôr ela e não tem bosta nenhuma. É mesmo. Eu tô esperando... Mulher aqui não. Ei, Silvio. Não despeio nada mesmo aqui. Você já comeu rã? Eu não é? Você já comeu rã congelada? Que a gente compra ângulo no mercado? Rã? Rã? É. Eu não. Ria, ria. Ria. Ah, aquilo é sapi. Mas você... Mas você tá achando no mercado pra comprar? Que? Lá não tinha falta ou não tem? No mercado. Que lindo. Vou trazer... Vou trazer pra você uma hora. Eu já comprei uma vez e comi até gostoso. É igual ao peixe. Que nem... Comer sapi. Espor... Não pra cozer. Espor tudo é doido. Não tem gel de beleza, mas pra colocar dentro da geladeira... Essa é a moda de vender. Pois tem, Lando. E a pessoa pensa que é outra coisa. Vai ver. É gel lá na geladeira que eles matam dentro do brejo. Pois é. E por lá pra vender. O dia que eu comprei a mina, eu pensei... É, mas tem gente que não come não. Eu pensei que era uma galinha, Silvio. Não come não. Pensei que era galinha congelada e comprei. Quando eu chego lá em casa que tava cozido. Depois que eu tinha comido no mercado que eu fui ver que era Gia. Pois é. Aí eu já tinha comido mesmo pra lá. Eu acabava de comer. Não tem jeito mais. Não. É gostosa. A Gia é gostosa. É... 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 A Gia é gostosa. Mas a Gia também traz aqui meus peixes. Tem. Tem. As gritam aí. Uhum. As gritam aí. É... E a Gia é grande. É igual carne de jacaré. Uhum. E a Gia é grande. O que você fez comida hoje? Sim. Só já jantou. Já jantou? Já. Aí eu fiz a comida pô. Isso aí. Aí eu fiz um arroz. E cozinhei o feijão do capeta dos dentais. O feijão da cozida. E o que, ó? O feijão preto. É. Feijão preto. Ainda tem dela ainda pô. Isso no capeta dos dentais. É. E ela agora não queimou não. Porque o cozinhei foi na fornaia. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí é cabaça, ó. É o que eu fiz. Cabaça, ó. E carne não queimou nada. É. Acabou a carne. Aí, ó. Isso aqui é o arroz misturado de batata. Oh, mais gostoso. Batata doce. É o que eu faço. É arroz com batata. É. Isso aí. Aí eu fazia tudo. Mas eu comei. Ai, Dias. Aí eu saí fazer tudo. Batata misturada com arroz. E cabaça. Cabaça é gostoso. Você tá que nem pai. Pai que gosta. Pai que gosta de comer arroz com batata. É. É gostoso mesmo. É. É arroz com batata. É gostoso. E o prazer é muito. É muito tirar as batatas. Só pô. É descascar as batatas e cozinhar com arroz. É. O que é cozinhar? O arroz com batata também tá. E o feijão cabaça? Só tem esse aí? Ah. O feijão. Não. Ainda tem um pouco dele aí. Hum. Mas agora vou cozinhar o feijão carioca. É feijão. É feijão. Carioca agora. Vou cozinhar o feijão carioca. Aí eu tava precisando de um feijão desse aí. Uhum. Mas eu comei. Quer feijão preto, moço? Feijão preto? Hum. E aí, ó. Esse aqui é a cebola. Cebola? O que é? Isso é batatinha? Esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Tá meia rajada. Hum. Hum. Laranhas. Eu comprei um saco de laranja, senhor? Eu vou chupar uma delas, eu vou chupar e descascar ela. Eu vou chupar um saco de laranja. Se você chegar debaixo do pé laranja, você chupa o saco? Eu não chupo o saco de laranja não, moço. Eu não chupo o saco de laranja. Acha que vai chupar, moço. É laranja, já estou pensando que é batata. Vai ver o que é laranja? É por causa de que a gente tem olhado. É por causa disso. Não é laranja, não é batata não. É laranja. É laranja. É laranja de lá. Não eles vendem lá no mercado. Vendo lá no mercado. Eles vendem lá também. Não, é nicarai também. Vendo. É, nicarai vem também. É, nicarai vem também. E tá docinho, ó. Igual melo. É. E é zeno também. Mas nicarai é muito. E eu já vi laranja lá nicarai também. Eu costumo comprar cebola e trazer. É laranja. É laranja. Tem tempo Silvio não chupar laranja, não é Silvio? Se não as laranjas acabou tudo. É. É laranja. 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 É laranja.